Na época do Imperador César, a segunda mulher dele, a Sula, Pompeia Sula, fez uma festa, organizou uma festa e que só podiam entrar mulheres. Mas aí um romano que estava afim dela, conseguiu se disfarçar de mulher, entrou na festa, foi pego, foi um pequeno escândalo, não aconteceu nada demais, nada além disso, mas o Júlio César rejeitou a mulher dele, rejeitou publicamente, separou-se dela. E a alegação resultou naquela frase que até hoje é repetida, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem de parecer honesta. Então eu te pergunto, isso vale só para as mulheres de César? Isso é verdade? Você concorda com essa frase? É claro que pessoas de coração estreito vão achar que essa frase é patriarcal, e lá no contexto até pode-se dizer que sim, né? Mas como toda grande frase, ela encerra uma questão muito maior, que é a relação entre ser e parecer, que é uma das coisas mais antigas que se discute em filosofia, moral, política e política, deixa só, né? Esquece sexo, mulher, homem, nada disso. Então, essa frase do César, ela evidentemente transcende o problema de uma mulher ser honesta e de repente parecer que não é honesta. E ela fala que nas relações humanas, as relações humanas têm uma dificuldade estrutural. Essa dificuldade estrutural implica em que você pode ter um tipo de natureza, né? O tal do ser, e não ser evidente para quem está olhando. Porque a moral e a ética dependem muito do olho de quem está vendo. É isso que essa frase quer dizer, independente do contexto do que aconteceu. É evidente que durante muito tempo, sempre foi considerado enorme humilhação para o marido, se a sua mulher o trai. Até hoje, né? Essa é uma questão que provavelmente data da pré-história, tem a ver com confiança, com geração de filhos, mas isso não nos interessa aqui. Mas sim, Thaís, eu acho que essa frase, até hoje, ela é tão forte que pessoas com repertório sabem muito bem o que ela significa. Você pode soltar isso numa reunião de trabalho que não tem nada a ver com mulher casada. Você fala, ó pessoal, lembre que a mulher de César não basta ser honesta, hein? Ela tem que parecer honesta, então vamos lá no marketing. Então isso quer dizer, Pondé, que a reputação seria tão importante quanto a virtude em si. Mas se isso não encerra uma certa ironia, significando, por exemplo, que talvez nem a reputação e nem a virtude sejam autênticas? Sem dúvida nenhuma. Porque assim, a ironia está no fato de que se eu chegar a concluir que uma virtude que não parece a virtude não vale nada, eu posso estar pavimentando o caminho para conclusões do tipo, ah, se a virtude é invisível e o que a torna visível é a aparência, então vamos todos à aparência. E apesar de que pessoas, às vezes cínicas, ou alguns jovens que sofrem desilusões, podem chegar a essa conclusão de que, ah, então vamos mentir, ah, tem mentira no mundo, então não vale nada você não tentar ser mentiroso, esse tipo de atitude seguramente gera muitos problemas. Mas quando o César a proferiu, ele estava sendo cínico, irônico? O César tinha muita noção do ambiente palaciano, né? Muita noção. E ele tinha muita noção de que se, mesmo que a mulher dele fosse honesta, se ela foi pega conversando com um cara que sabiamente estava dando em cima dela, né? Que sabiamente se vestiu de mulher porque não podia entrar nenhum cara na festa, que era para pegá-la e ela conversou com ele ou esteve com ele, é evidente que ficou parecendo que ela estava dando uma deixa para o cara, né? E aí eu acho que o César estava sendo bem sério, apesar de que ele estava fazendo ironia com o comportamento geral da vida palaciana. Tem uma vez uma cena de um filme que eu não... Acho que era uma série muito antiga, se eu não me engano, de um personagem americano chamado Daniel Boone, que tinha uma esposa muito bonita chamada Rebecca, que o Daniel Boone está preso e o capitão do exército inglês a convida para conversar com ele e ele manda ela sentar, ela não senta, ele oferece a ela uma taça de vinho, ela não toma, isso é o oposto da mulher de César. É uma das coisas mais certas no mundo, é que quando alguém se põe a falar publicamente sobre temas a ver com virtudes ou ética, elas mentem. Mas assim, e a frase do César, ela tem consciência disso, porque uma das formas de interpretá-la, que você tem, que não basta ser honesta, tem que parecer honesta, é porque está implícita nela a ideia que o discurso público sobre a virtude é mentiroso, que o que importa mais é a mentira, porque o que importa é a aparência. Então, quando normalmente você vai perguntar para uma pessoa o que ela acha da importância da ética, nem perca tempo, ela vai mentir. Você vai perguntar para ela, você acha que é fundamental enquanto político ser ético? Ele vai mentir. A pessoa vai dizer, não, porque eu acho que ética, para mim, meu pai sempre me ensinou valores. Ela está mentindo. Então, o César sabia muito bem de que a condição intrínseca da honestidade, no caso da mulher dele ou de qualquer pessoa, nunca vai bastar. Porque o discurso, as relações humanas, como a gente vive, são relações muito pautadas pela aparência. Mas, Pondé, Júlio César era o imperador. O fato de ele querer que a mulher dele parecesse honesta, aparentemente, tem a ver com o fato de ele ter uma importante posição pública. Por que agora você diz, e com razão, que quando a pergunta se refere a virtudes, todos querem parecer virtuosos, Césares e não Césares? Por que as pessoas têm tanta preocupação em parecer virtuosos, em carregar uma boa reputação? Vamos ficar nos virtuosos, vai. Por que as pessoas precisam parecer virtuosas? Porque, justamente, na hora que elas são postas a responder perguntas dessa forma, desse tipo, elas vão ser o imperador de Roma. Mas, naquele momento, ela é um pequeno imperador, um público. Mas por que ela faz questão de ser virtuosa? Por que ela pode simplesmente... Por que as pessoas não dizem simplesmente que não querem parecer virtuosas? Qual a importância de aparentar a virtude hoje? Hoje, talvez, mais do que nunca. Porque, no caso que você está na frente da câmera, isso está gravado, isso se torna público, você tem família, você tem namorado, você tem namorada. Então, o convívio social pressupõe a expectativa que você, sendo uma pessoa sociável, que você será boa, que você terá bons valores, que você... As pessoas falam, não, porque tem que respeitar o próximo. Se não respeitar o próximo, não vai ser legal. É necessário, no convívio social, você ter um certo grau de mentira. Então, você oferece com isso ganhos, por exemplo, políticos, ganhos afetivos, de toda a ordem? Você oferece ganhos de segurança nas relações, de que as pessoas podem vir a confiar em você. É por isso que, inclusive, é tão difícil quando você tem um certo consenso, porque hoje há um consenso muito poderoso por conta de todas as mídias sociais e o fato de que a vida é muito publicizada, certo? Você tem uma pressão muito grande para que todo mundo passe a ideia de que é uma pessoa legal. Isso é muito forte. Isso é marketing pessoal. Quando o mundo era menos visível, você até podia se dar o luxo de não ser tão legal assim. Hoje, se você demorar a responder uma pergunta do tipo, você acha que o que está acontecendo na Amazônia é um absurdo? Se você demorar um segundo a mais, já se ferrou. Se você quiser, de alguma forma, tornar a discussão um pouco mais complexa, perder o emprego, o patrocínio e é cancelado. Você falou que reputação é uma coisa que se demora muito tempo para construir, mas muito pouco tempo para se destruir. Em que medida a internet acelerou ainda mais o processo da destruição ou da construção? Olha, acho que a internet já entrou numa fase em que você não consegue nem ser mais binária nesse assunto. Sabe? Porque, primeiro que uma coisa que você pode supor que vai destruir a reputação, de repente não destrói. Depois, porque a internet, ela tem territórios dentro dela. Então, um determinado grupo pode atacar você e um outro grupo pode se lançar na sua defesa. E para que isso funcione, que no Brasil funciona mal porque é pobre, você precisa ter dinheiro que os Estados Unidos têm para fazer com que certos nichos salvem pessoas que naquele nicho estão sendo destruídas, mas que ela seja recuperada pelo fato de que ela está dando retorno do lado de cá. Isso é uma coisa que no Brasil é mais difícil. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, a internet, ela sem dúvida nenhuma, destrói a reputação. E a reputação que ela constrói também pode ser muito frágil. Porque hoje ela está funcionando, amanhã não está mais. Aliás, isso é uma das coisas que faz com que a internet, as redes sociais, mais precisamente, sejam tão patogênicas para jovens em geral. Porque uma hora está tudo bem, e de repente alguma coisa que você falou, que postaram, que fotografaram, ou alguma coisa que aconteceu com você, de repente você vai para o saco. Você pode, por exemplo, ser sempre amigo de uma pessoa, estar sempre junto com ela nas redes sociais, o que acontece e tal. De repente você desaparece das postagens dela, todo mundo sabe que vocês brigaram. Mas, falando em reputação, me parece que reputação é alguma coisa justamente que não é efêmera, não é por definição, reputação seria uma coisa conquistada no longo prazo. Como é que a reputação pode ser construída em um ambiente tão efêmero quanto o internet? Não pode, é uma reputação líquida. Para falar como o Bauman, é tipicamente um caso de reputação líquida, que é uma contradição em termos, porque a ideia de reputação seria uma construção sólida, inclusive uma má reputação. Demora-se para construir. Ah, uma má reputação sólida, que não seja simplesmente maledicência, também é alguma coisa que você tem que investir ao longo da vida. Provas e mais provas de mal-caratismo. É, você tem que ter provas de mal-caratismo, que você fizer coisas erradas, que você é uma pessoa fraca, não consegue se controlar, sei lá. Toda uma gama de situações em que você prova que você não tem caráter. Afinal de contas, o que é ter caráter? Ter caráter é você resistir às tentações. Você está falando agora do mal-caratismo. O mal-caratismo, então... É, então, o que são os pecados morais? O que são os pecados morais? Ou mesmo os dramas morais? Ou como resolver os comportamentos morais? Sabe esse debate todo? Não há evolução nisso. Pode haver transformações aqui, transformações ali, que, inclusive, pode voltar ao que era antes. E nas redes sociais, Thaís, as redes sociais, elas são caracterizadas justamente por operar em velocidade, aceleração, em troca rápida de posição, justamente porque você tem milhões de pessoas agindo. E com a ferramenta do anonimato. Claro, que ajuda mais ainda, né? Porque está aí uma coisa difícil de você construir. É reputação, se não sabem o que você está fazendo. E que é você que está fazendo. Como assim? Não entendi. Não, para você ter uma reputação, ou uma má, uma boa reputação, é necessário que as pessoas vejam você agindo, saibam que é você. Isso quer dizer que não é possível construir uma reputação boa, uma não estando visível, por exemplo, nas redes sociais? Exatamente. O ambiente tende a ser diluído. Qualquer coisa se transforma a qualquer momento. Mas é que, no final das contas, o que está em jogo nas redes sociais não é propriamente reputação, no sentido que entende, por exemplo, a história de Giges, ou que entende qualquer pessoa que discuta, por exemplo, a questão da mulher de César, como a gente falava no começo da conversa. O que está em jogo nas redes sociais é você monetizar o engajamento que você tem. O que está em jogo nas redes sociais é você ganhar dinheiro. Certo? E, portanto, isso não implica, necessariamente, que você vai construir uma reputação sólida. Porque construir reputação sólida nas redes sociais é quase impossível. Quando você larga, já dependendo de redes sociais, você já larga em um ambiente extremamente líquido, escorregadio, efêmero. É um ambiente que é volátil, o oposto do que seja perene. Então, esse ambiente todo de balada que tem nas redes sociais, sabe? Porque as redes sociais têm uma balada contínua. Essa história, inclusive, das propagandas e tal, esse não é o ambiente onde você discute reputação. Reputação, você está discutindo algo sólido. É Deus ou o diabo? E ambos são consistentes. Então, a angústia das novas gerações será deparar-se com essa efemeridade e lidar com isso de uma maneira sólida? É. Não vejo se tem maneira sólida de lidar com isso. É mais ou menos como você querer segurar a água nas mãos. Sempre vai escapar. E aí A CIDADE NO BRASIL